Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É isso mesmo que você leu no título Destiny 2 de graça, tanto na Steam quanto na Xbox Live. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Compartilhe, segue o canal, ativa as notificações aí, se inscreva também no canal pra você acompanhar mais conteúdos, mais dicas como essa que você tá recebendo agora. É o jogo completo, fiquem sossegados, a Activision não vai tirar de vocês, a Bang não vai tirar de vocês, tá bom? É de vocês, não é final de semana gratuito, não é por dois dias, por três dias, é seu para sempre. Você pode jogar aí à vontade e também se você curtir, você pode comprar o conteúdo adicional em formato de DLCs como a gente sabe que o Dash tem toneladas e toneladas desse tipo de conteúdo, beleza? Link na descrição, segue o nosso canal, vamos jogar junto. Minha Gamertag tá aqui também na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti